Ingui ngaya, coi asu arala Xanawa, mingi ngaya, coi asu arala Ingui ngaya, coi asu arala Baba wa mle ingui ngaya, ya asu arala Kota mini gu nyepele, mingu pelagu Ingui ngaya, kiesu aralagu, mingu pelagu Kota mini gu nyepele, mingu pelagu Ingui ngaya, kiesu aralagu, mingu pelagu Oto alena yona Kota mini gu nyepele, mingu pelagu Kota mini gu nyepele, mingu pelagu Bela hindi ngaya, kwa hindi aqua Kota mini gu nyepele, mingu pelagu Kota mini gu nyepele, mingu pelagu Pela e Prova, Pela e Vina, Pela e Vina, Telo Maio Luís, Maio de Vina Pela e Vina, Pela e Vina, Pela e Vina, Pela e Prova, Pela e Vina Pela e Vina, 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 P Guarulhos Outrime o alenio Outrime o смож この Eu tenho de fazer isso Outrime o alenio coś que você possa amar Outrime o alenio Irenile o alenio Um Inútil que tenha 됩니다 Que sejam税os muito sicuros Um Inútil que tenha vita Davo D scripture será tonal teu fogo Um Inútil que tenha Persistência Anadi Perá e viva Perá e viva Amém.